Os integrantes do Conselho de Ética arquivaram por unanimidade o processo contra a deputada Érica Cocay, seguindo o voto do relator. Nesta quarta-feira, foi apresentado também um relatório pedindo o arquivamento do processo do deputado Ivan Valente, mas a votação teve que ser cancelada com o início da ordem do dia no plenário. No Conselho de Ética, os relatores pediram o arquivamento dos dois processos analisados nesta quarta-feira. As duas representações foram feitas pelo PR contra a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, e contra o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Os dois foram acusados de ofender o presidente Michel Temer em discursos na Câmara. Os relatores dos casos de Érica Cocay, o deputado Adilton Saquete, do PRB de Mato Grosso, e de Ivan Valente, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defenderam que discursos em plenário estão cobertos pelas prerrogativas da imunidade parlamentar. O caso de Érica Cocay foi arquivado por unanimidade, mas, devido ao início da ordem do dia, foi cancelada a votação do relatório do caso do deputado Ivan Valente. O presidente do Conselho de Ética defendeu que representações semelhantes deveriam ser arquivadas automaticamente, para evitar atrasos nos trabalhos do Conselho. Eu fico preocupado, porque nós temos aqui oito processos em andamento. De ocupar o tempo e as energias desse Conselho, analisando um caso que é, em cuja representação não tem justa causa e é absolutamente inconstitucional. E eu queria aqui anunciar a minha decisão de que, se a consultoria me permitir que um caso similar que chegue, que eu monocraticamente mande arquivar, eu vou fazê-lo. Se não, eu sequer vou pautar. O Conselho também sorteou o nome do deputado Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, para a lista de três parlamentares, entre os quais será escolhido o relator do processo contra o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. Tchau!